Olá, Davinópolis! Hoje eu quero usar esse canal para informar você, fazer uma pequena prestação de conta dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, em especial ao Centro de Fesioterapia e Reabilitação, que há 30 dias foi inaugurada em Davinópolis. E nesses 30 dias, para ser preciso, nós atendemos 436 pessoas naquele local. Esse atendimento só foi possível graças a uma equipe preparada que temos ali para atender o cidadão e a cidadã Davinópolis. Quero dedicar esse meu agradecimento a essa equipe e estaremos oferecendo o melhor para o nosso povo.